Olá alunos, olá turmas, olá caríssimos colegas, professores presenciais, eu sou o professor Paulo Ricardo e vamos dar início a mais uma aula de educação física, vamos ver o que nós vamos estudar nessa nossa aula de hoje, vamos lá? Hoje nós temos aí a aula 28, a revisão e a avaliação, olha só que maravilha, chegamos ao fim de mais uma etapa e vamos aí, sem delongas, dar início a nossa aula de revisão, vamos lá? Vamos lá então, nessa unidade 4, dentro dos conteúdos que nós estudamos nessas aulas de educação física, um deles foi aí o referente às lutas, nós falamos um pouco sobre lutas regionais, lutas brasileiras, e uma das lutas que nós tratamos é uma luta que é praticada, é treinada num ambiente como este aqui, o nosso dojo, se você não lembra, já vai aparecer para a gente aqui o nome, é o local onde nós realizamos o treino, uma arquitetura ali oriental, mas é onde é treinada aí essa prática de combate, além de muitas outras, e se você porventura não se lembra qual a luta que a gente estudou nessa unidade, qual a luta que é treinada aqui nesse ambiente, não se preocupa, a gente vai relembrar tudo nessa aula e a cartelinha já mostra para a gente, olha só, nós falamos sobre o jiu-jitsu, uma arte puramente brasileira, o Brazilian Jiu-Jitsu, e aí o jiu-jitsu, para quem porventura não anotou, já aproveita aí agora, faz a sua anotação, ele é uma arte marcial de origem ali um pouco incerta, né, a tradução das palavras jiu-jitsu significa aí arte versátil ou arte suave, e para a gente reforçar um pouquinho essa lembrança, no jiu-jitsu o atleta ele usa ali a força e o peso do adversário contra ele mesmo, né, e aí nesse enfrentamento, nesse combate, é permitido inclusive lançar o adversário em queda, e aí para fazer esse lançamento, esses golpes, são utilizados aí alguns golpes traumáticos, né, alguns de defesa pessoal, como ali a saída das gravatas, os contra-golpes, algumas esquivas, né, são características dessa modalidade, e aí o esporte como nós conhecemos hoje, né, a modalidade de luta como nós conhecemos hoje, ela surgiu no Pará, isso mesmo, por isso que ele tem esse nome, né, o Brazilian Jiu-Jitsu, Jiu-Jitsu Brasileiro, e aí só que é necessário a gente relembrar, recriar aí a história, e falar, né, que ainda que ele tenha surgido ali no Pará, né, que a gente vai lembrar aí essa história toda, mas ele tem como base, né, uma modalidade aí bem mais antiga, muito antiga, tá bom? E essa modalidade é o Jiu-Jitsu, tá bom? O Jiu-Jitsu, ele tem aí alguns anos, né, de sua criação, ele é a base para outras artes marciais, e aí o Jiu-Jitsu, ele começa principalmente ali quando, na verdade, perdão, o link, a ligação da história do Jiu-Jitsu com o Jiu-Jitsu começa quando o professor, né, japonês, Jigoro Kano, ele sistematiza ali um pouco o Jiu-Jitsu, o Jiu-Jitsu, que era uma arte letal, usada ali pelos samurais, e aí ele suaviza um pouco mais, ele transforma em algo mais treinável, algo que vai poder ser aplicado ali de forma mais pedagógica, e aí ele cria uma outra arte marcial, tá bom? Só que aí, dessa arte, ele ensina os seus discípulos, e esses discípulos começam a se espalhar pelo mundo para disseminar ali as práticas criadas por ele. E aí, um desses caras, né, que saiu pelo mundo mostrando ali a arte criada pelo Jigoro Kano, é o Mitsuyo Maeda, que a gente conhece na cartela agora. Olha só, em 1914, né, um dos seus alunos, os alunos do Jigoro Kano, por nome Mitsuyo Maeda, também conhecido como Kondikoma, ele era filho de um lutador de sumô, ele desembarcou no Brasil para fincar as suas raízes e mudar aí completamente a história do esporte. Ele vem, traz, aplica ali as suas técnicas de combate, né, faz diversos enfrentamentos, e aí ele acaba se instalando em Belém do Pará. Olha só que legal! Ele teve ali entre os seus alunos o Carlos Grace e o Luiz França, que são dois grandes nomes aí dentro da criação do Jiu-Jitsu brasileiro, tá bom? O Carlos, ele foi ensinado pelo Kondikoma em virtude da afinidade entre o seu pai, né, o Gastão Grace, eles eram amigos ali, o Gastão e o Maeda. E aí Carlos, por sua vez, né, já tinha aprendido, ele passou a ensinar para os seus irmãos, em especial para Hélio Grace. E aí vale ressaltar que o Maeda, quando ensinou a sua arte ali, né, o judô do Jigoro Kano para o Carlos, ele repassou para o Hélio. Só que aí o Hélio, o que ele fez? Ele criou algumas técnicas, ele adaptou ali para o porte físico dele, que era mais franzino, ele era mais magrinho, tá bom? E aí ele deu ali um enfoque para o Neuasa, que é o estilo de combate mais no chão, né, trazendo o oponente para o chão. E aí o Hélio Grace, ele foi aí um dos irmãos, né, o irmão do Carlos, ele assumiu um papel de campeão da família nas disputas que ele propunha ali, né, para outros atletas, tá bom? Alguns desses atletas muito populares no país. E aí ele fez aí, inclusive, né, um enfrentamento com o lendário campeão japonês de judô, Masahiko Kimura, o nome dele é bem complicado. E aí ele fez esse combate para demonstrar que o jiu-jitsu que ele havia criado, aquela luta mais pegada, mais no chão, usando a força do adversário contra ele, era um pouco mais eficaz. E aí ele conseguiu, aos poucos, ir mostrando isso, né, evidenciando ali a superioridade dessa arte desenvolvida por eles. Talvez superioridade não seja nem a palavra, mas a eficácia dessa arte marcial, desse estilo de combate, tá bom? Que deu tão certo que ali nos anos 90, olha só, a arte, ela teve um renascimento, né? E aí a gente percebe duas grandes frentes, onde o jiu-jitsu despontou aí. Um deles é ali junto com o Horian Grace, em 1993, ele cria ali o Ultimate Fighting Championship, né? E aí ele deu um pontapé para o esporte ser conhecido como MMA, né? O Mixed Martial Arts, é um mix de artes marciais, tá bom? E aí a família Grace também, o segundo ponto que não aparece aqui, ele se torna ali uma família referência dentro desse esporte, dessa modalidade criado lá pelo irmão mais franzino, né? E aí a gente tem, por regras básicas, vamos relembrar, a gente tem aí as lutas de jiu-jitsu, elas possuem a duração de 3 minutos para alunos de kill e 5 minutos para os mestres dan, tá bom? Dependendo da categoria, vai ter essa mudança aí no tempo da luta, tá bom? É importante frisar que todas as lutas devem obrigatoriamente ser realizadas no tatame, no ambiente adequado, na presença de árbitros, tá bom? Para ser aí uma luta, para ser caracterizado como uma luta oficial, o jiu-jitsu precisa disso aqui, tá bom? Os golpes aplicados só serão considerados válidos se o lutador que aplicar estiver com pelo menos um dos pés na área de combate. Então, não vale, não é necessário somente você dominar essas técnicas, mas você precisa ter essa noção de espaço temporal, né? Para poder realizar ali um combate dentro das normas, dentro do que a arbitragem vai marcar, né? E aí, quando a gente fala em marcar, a gente lembra de pontuações e vamos rever o que são considerados pontos ali no jiu-jitsu, tá bom? São consideradas as posições de pontuação e seus respectivos pontos. A queda, ela vai valer 2 pontos, tá bom? O joelho na barriga, também 2 pontos. A raspagem, 2 pontos. A passagem de guarda, 3 pontos. A montada ou a montada pelas costas, 4 pontos. E ali, a pegada pelas costas, também 4 pontos. Mas não são só esses golpes que vão aí alterar essa pontuação. As punições também são responsáveis por mexer ali na pontuação dos atletas, né? Olha aí, ó. As punições aplicadas, elas podem gerar perdas de 1 a 4 pontos, que são mais ou menos o que cada golpe ali vale, né? O que os golpes valem, né? O que são marcados. E aí, elas vão variar de acordo com a falta cometida ou com a interpretação da arbitragem. E aí, é muito importante o atleta respeitar essa avaliação da arbitragem, porque ele está tendo uma visão do contexto geral ali do combate entre os dois atletas, tá bom? Essa luta, que vai ter ali um vencedor pela pontuação, ela também pode ser finalizada por esses elementos aqui, olha. Ela pode ser finalizada por desistência, né? Por desclassificação, por interrupção, tá bom? Perda dos sentidos, o placar dos pontos, é claro. Sorteio ou decisão da arbitragem. De repente, o árbitro observa ali uma situação de desvantagem ou que o atleta já não está respondendo de acordo com o combate. E aí, ele pode optar por finalizar a luta e essa luta é encerrada por esses elementos, tá bom? Dentro do Jiu-Jitsu, a gente tem uma escalada, um processo de crescimento, né? Você começa ali na graduação mais baixa e vai subindo até chegar ao mais alto, que a gente conhece na cartela agora. Olha só. As graduações, ela vai iniciar com a faixa branca e a ponta preta, tá bom? Para os iniciantes. E a partir dos... Esse iniciante, ele pode ser a partir dos 4 anos de idade, tá bom? E o atleta, ele vai evoluindo dentro da modalidade e ele pode chegar até a faixa vermelha com a ponta dourada, que é aí o título de grão-mestre. Esse título, ele vai ser conferido aí para o atleta por mérito de competência, né? Ou tempo de modalidade. E ele corresponde ao nono grau, tá bom? E aí, é necessário você entender que não basta só comprar um kimono, mas há um árduo caminho de treinos, disciplina e dedicação até alcançar o mais alto nível da modalidade. Então, junto com os slides, vale ressaltar que a gente precisa ter os elementos secundários ali da luta, né? Aqueles educativos que a gente tratou ao longo das aulas. É necessário ter disciplina, dedicação, ser comprometido, ter todo um padrão de atleta para que você consiga, aos poucos, evoluir e, quem sabe, chegar ao nível mais alto aí da categoria do jiu-jitsu. Essa arte, ela é tão maravilhosa e ela é tão completa que ela proporciona diversos benefícios para o nosso corpo, que a gente conhece na cartela agora, olha só. São benefícios para o corpo, mente e, inclusive, caráter. Ele modifica tudo isso aí no nosso corpo, né? Ele vai também combater o estresse e a ansiedade. Uma vez que você vai gastar energia ali, vai fazer a secreção daqueles hormônios que vão te dar a sensação de bem-estar, de prazer, de saciedade, tá bom? E, por conta disso, você também vai ocupar a mente, vai socializar, vai fazer parte de um grupo ali. E, com isso, a gente consegue combater o estresse, a ansiedade, tudo isso, tá bom? Você vai desenvolver uma técnica de defesa pessoal, algo que é muito importante, tá bom? Você aprende as técnicas e, no momento certo, na hora da necessidade, aplica essas técnicas de defesa pessoal. Por ser uma modalidade de luta que, em sua maioria, na maior parte do tempo, ela não tem muita exibição como outras modalidades, tem ali o kata e tudo mais, no jiu-jitsu, ela é uma luta de contato físico, né? Mas um contato físico cercado de respeito, de disciplina, né? E diversos outros aspectos. Então, esse contato físico vai proporcionar ali aquele sentimento de pertencimento, de família, ou seja, aquele... O sentimento de solidão vai embora, porque você vai se sentir membro daquele corpo, daquele grupo ali, né? Além disso, por ser uma atividade que vai trabalhar muita força, muita resistência, flexibilidade e muitas outras capacidades físicas, ela vai proporcionar definição ao nosso corpo. Então, se você, porventura, está aí acima do peso, ou quer simplesmente definir o seu corpo, o jiu-jitsu é uma atividade muito indicada, tá bom? Em um outro momento das nossas aulas, nós conhecemos outro conteúdo trabalhado aqui nesse ambiente, né? Não sei se vocês se recordam, mas nós falamos sobre os esportes de aventura trabalhados ali em meio urbano. Não sei se vocês se lembram, né? Olha só, os esportes de aventura em meio urbano. São aqueles praticados ali no ambiente, na cidade mesmo, né? E a gente faz essa diferenciação do meio urbano, porque os esportes de aventura, a gente divide ele nos praticados na natureza, e aí a gente vai ter subdivisões de aéreo, terrestre e muitas outras. Mas o enfoque das nossas aulas, a gente vai relembrar agora, são os de aventura trabalhado em meio urbano, mais especificamente dois, nós tratamos aí sobre dois esportes, né? O primeiro deles foi esse que já aparece aqui pra gente, olha só, o skate. O skate, ele é um esporte realizado em uma prancha, né? A gente relembra que o nome da prancha é shape, com quatro rodas pequenas presas ali a dois eixos, que vão ser chamados de trucks, ok? Nessa prancha, o que o atleta faz, professor? Olha só, relembra, ele vai fazer manobras, né? As manobras executadas com baixo e alto grau de dificuldades, vão consistir em deslizar sobre o solo e alguns obstáculos, tá bom? E aí pra gente relembrar também um pouquinho da história dessa modalidade, ela começou ali no início da década de 1960, quando os surfistas da Califórnia, eles faziam das pranchas um divertimento também nas ruas, né? E isso era ocasionado ali pela época das marés baixas, né? E um pouco de seca na região, então fez eles pensarem nessa possibilidade aí, de colocar as rodinhas nas pranchas, e ao longo do tempo essas pranchas foram diminuindo, foram se adequando aí de forma melhorada, até chegar nos moldes do skate que a gente conhece, ok? E aí a gente... Foi um esporte que deu tão certo que os primeiros campeonatos, olha só o que a cartela mostra pra gente, pra gente ter aí um vislumbre melhor, né? Os primeiros campeonatos de skate, eles surgiram em 1965, porém, ele ficou mais conhecido ali uma década depois, uma década depois. E um dos acontecimentos que fizeram ele ganhar essa notoriedade, né? Que revolucionou aí o esporte, foi o invento das rodinhas de uretano, pelo norte-americano Frank Nassworth, em 1973. O Frank criou essa rodinha, que causa ali, desliza um pouco melhor, dura um pouco mais e dá uma cara melhor ali pro skate. E aí ele cria aí esse elemento, e é um marco revolucionário na história do skate. Outro acontecimento muito importante e marcante, né? foi o invento do Oli Air, em 1979. Uma manobra que possibilitou aí uma abordagem inacreditavelmente infinita por parte dos skatistas, tá bom? Eles passaram a enxergar não só como aquele andar sobre a prancha, mas as diversas manobras que eles podiam fazer, virando ali o skate, rodando, girando, e mantendo o controle deles ali o tempo todo nos pés, tá bom? E aí, o Rodney Mullen, desculpa, o Rodney Mullen, ele foi um dos revolucionários do esporte, desenvolvendo aí várias manobras, como o flip, o how flip, o hard flip, o kick flip, são todas manobras características da modalidade, que geralmente os praticantes, eles dão ali o nome baseado nos aspectos de cada manobra. A primeira pista de skate da América Latina, ela foi construída na cidade de Nova Iguaçu, no estado do Rio de Janeiro. E aí foi quando o esporte chega aqui no Brasil, né? Mas ele se consolida ali nos anos 90, o ano que também surgiu um dos maiores skatistas aí de todo o tempo, por todos os tempos, né? O norte-americano Tony Hawk, se você talvez nunca tenha visto a pessoa, a figura, ou tenha visto ele andando de skate, tem um jogo de videogame criado aí, idealizado, onde ele realiza diversas manobras ao longo do jogo. Mas não são só os americanos que chamam a atenção com o skate, os brasileiros também, olha só, aqui nessa imagem a gente tem aí alguns brasileiros que têm bastante notoriedade nesse esporte, né? Que chamam aí bastante atenção e se destacaram dentro da modalidade. E a cartela mostra pra gente, olha só. No Brasil, os maiores ídolos do esporte são os campeões mundiais, o Bob Banquist, o Sandro Dias e a Raíssa Leal, a fadinha do skate, que se consagrou aí como vice-campeã olímpica, né? E medalhista de ouro nos X Games. Tá bom, gente? Vale ressaltar que o skate hoje é um esporte olímpico e vale a pena a gente investir tempo, se dedicar praticando. Tá bom? É bom a gente vencer aquele estereótipo de que é só perda de tempo, de que o atleta não ganha nada. Você pode ser um atleta olímpico praticando skate. Outra modalidade que a gente viu aí nas nossas aulas, né? Outra modalidade de esporte de aventura praticada em meio urbano foi o BMX. Tá bom? A sigla de BMX, ela se refere a Bicycle ou Motocross. Tá bom? É um esporte conhecido também como Bicicross. E atualmente há duas diferentes disputas da BMX nos Jogos Olímpicos que a gente vai conhecer ao longo das cartelas. Além do BMX disputado no formato Supercross, com corridas em pistas ali com diversos obstáculos, há o BMX Freestyle, tá bom? Em que os atletas são pontuados pelas manobras feitas com as bicicletas. O BMX, ele é disputado nos Jogos Olímpicos desde a edição de Pequim, em 2008, na versão Racing Corrida. Mas a outra modalidade, o Freestyle, passou a fazer parte do programa na edição dos Jogos Olímpicos de 2020. Olha só que legal. E a gente passa a ter duas modalidades disputadas. E aí pra gente entender melhor como funcionam as regrinhas dessas modalidades nos Jogos Olímpicos, olha só. As regras do BMX Racing nas corridas, que é a corrida mesmo, perdão, as regras do BMX Racing nas Olimpíadas, que é a corrida propriamente dita, a gente vai ter um formato de ciclismo BMX nas Olimpíadas que vai ser chamado de Supercross. Nele, os competidores vão largar de uma plataforma com cerca de 10 metros de altura e eles vão encarar diversos obstáculos montados ali ao longo da pista até a linha de chegada. Essa pista tem características específicas e aí já fica pra você, olha, a pista de BMX tem de 300 a 400 metros e as provas são individuais em formato de corrida com baterias de 8 atletas. E aí, esse número de atletas, embora seja só 8 por corrida, ele é um número limitado, que a gente conhece na próxima cartela agora, olha só. Nas disputas masculinas, o limite máximo por país é de 3 atletas, totalizando ali 36 competidores. E no feminino, o limite de 2 atletas, consequentemente, são 24 mulheres disputando o BMX Supercross. A gente vai ter outra modalidade, que é o BMX Freestyle, que é o estilo livre. E aí a gente traduz aí pro inglês, a gente pronuncia Freestyle, ok? É uma modalidade de ciclismo que passou a fazer parte dos Jogos Olímpicos na edição de Tóquio de 2020, tá bom? E nessa modalidade, o atleta vai ter duas baterias de 1 minuto cada. Quando eu digo duas baterias, são duas apresentações de 1 minuto cada, pra ele tentar encantar ali os árbitros, pra ele tentar envolver ali aqueles que estão assistindo. E ele vai precisar realizar diversas manobras, com bastante estilo, com bastante radicalidade, pra que ele consiga ali marcar o maior número de pontos possível dentro dessas baterias. E aí, feitas as apresentações, vai fazer a somatória dos pontos, que vão de 0 a 100 pontos por apresentação, e aí vai vencer aquele que tiver a maior pontuação. Por isso é necessário muito tempo de treino, muito tempo de dedicação, e principalmente segurança, né? Ele precisa estar seguro das manobras que ele vai realizar. E aí, pra gente conhecer um pouquinho mais, a cartelinha conta aí pra gente um pouquinho do BMX Freestyle, tá bom? Ele passou a fazer parte aí dos Jogos Olímpicos da edição de Tóquio em 2020, e ele se subdivide aí em outras modalidades, né? A gente vai ter as modalidades do freestyle, vai ser o Dirt Jump, o Vertical, o Mainham Street, o Flatland e o Park. Entre essas seis modalidades, a que é disputada nos Jogos Olímpicos, é o Park, que ocorre essa disputa com grandes rampas e essas transições todas, ok? Esse foi o conteúdo da nossa aula de revisão. Eu espero que vocês tenham tirado aí todas as dúvidas, tenham anotado bastante. Até a próxima aula! E aí